Música Todas as noites venho nesta canção Parada fina minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixa reservada nunca nesta mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar no meu lado Se ela não pode me sentar comigo Não seca ninguém, nem mesmo amigo Para não me enxorar este dia gato A toalha branca da mesa em que venho Escrevo o nome da mulher que amo Um cigarro e peço mais uma Quando for de pouco o resto eu gerando Alô Diniz, um abração aí Tô de inverno aí pra você aí Alô Diniz, um abraço 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 aí Amém.